O nosso primeiro trabalhinho foi de Itarajara, foi em 1900. Apesar de eu ter feito esse trabalho na fábrica, entre 61 e 62, ele foi publicado em uma revistinha chamada Tintas e Vernizes, em 64. Não, em 71, qualquer coisa. 71, olha, o tempo demorou para sair. Depois de 10 anos que eu fiz isso como aluno de graduação, é que ele saiu nessa revistinha. Bom, agora, antes de dar uma paradinha para dizer o que nós estamos fazendo no nosso laboratório hoje, nos últimos anos. Então, está lá. Nós temos um trabalho muito interessante na Química Nova, que é sobre o histórico e o desenvolvimento das Itarajaras do Brasil. Temos o trabalho em catálise, suportando óxido de sério com zinco em cordeirita. Temos o trabalho publicado de fotoproteção, que está publicado no DAIS, que é usando o fosfato de sério com o protetor de luz solar. Temos mais alguma coisa mais... Estão mandando para revisão um outro artigo muito bonito sobre síntese de... por microemulsão reversa, de composto de aranás. Trabalho foi no journal Physical Chemistry. Tem mais ainda no journal Brazilian. Tem filmes finos, produzindo filmes finos luminescentes. Essa patente, essa patente de lâmpadas. Ela está... é uma patente que saiu esse ano. E está com o termo de confidencialidade assinado. Então, vou assinar um outro semana que vem. O que é? Essa patente, simplesmente, cada lâmpada dessas, tem um percentual de terras raras que varia conforme a bitola da lâmpada. Quanto mais fina a lâmpada, mais terra rara tem que ter. Então, essas lâmpadas CFL, essas lâmpadas compactas, chegam a ter 30% de óxidos de terras raras. Isso chama-se... tirar essa terra rara daí chama-se mineração urbana. Isso já é feito na França, é feito no Japão. Tem uma grande vantagem. Alguém já tirou o tório lá atrás. Eu não tenho mais problema de radiatividade. E a gente tem já... tem uma patente sobre isso, usando um processo simples de... trata isso... Eu também podia tirar essa terra rara daí, tacando a sulfúrica a 200 graus ou hidroxódio a 150. Mas como isso não é tão inerte quanto o fosfato, eu posso arrancar eles lá de dentro com a resina hidroquiônica. E essa é a patente. Não tem nada disso. A patente geralmente é simples, não são coisas complicadas. Tem mais uma aqui ou não? Tem, tem mais uma. Usando também um composto de terras raras, uma beta-dicetona com um marcador para etanol combustível, que tem uma fluorescência muito alta, basta... PPB para dar fluorescência. E não se percebe, né? Em vez de ficar usando esses indicadores caros aí que o Brasil importa, pode usar a terra rara como marcador. está patenteado. Tem mais a patente da Ju, que essa é a patente do fosfato, essa já é mais antiga, de 1908, está licenciada. O que mais? Eu, só para um pouquinho de propaganda, esse artigo está na Revista Virtual de Química, é um artigo que ficou muito bonito. Esse aqui é um lampião de gás, está vendo? Só que está apagado, né? Porque eu não tinha um bujãozinho... Isso aqui é foto tirada no laboratório. Eu não tinha um bujãozinho de gás pequeno para poder... É proibido ter bujão de gás nos laboratórios. Eu sei onde tem um. Então, eu aconselho vocês, se vocês quiserem ver um pouquinho, porque o ano que vem é o ano da luz, então tem um número, em homenagem, tem esse número da Revista Virtual de Química, tem vários artigos sobre a luz, não? Tem um do Kleber também, sobre luminescência. Muita galinha e pouco. Quer dizer, tem reunião disso, não sei o quê, empresa que disse que vai processar, outra que vai... Sabe, há um barulho danado, se jogou dinheiro fora, se abriu um edital o ano passado com 9 milhões de reais, não é nada, não é? Um milhão de reais é dinheiro para fazer campanha de vereador. Então, não é nada. Mas não se fez nada, na realidade. A única coisa que está é a história da CBMM, que diz que vai, que está semana... Semana que vem, não. É. Terça-feira, tem um convite para ir, assinatura de um convênio do IPT com a CBMM, para fazer redução de neodímio, para fazer IMA. O processo é conhecido há pelo menos 50 anos, que eu saiba. O problema não é a produção do... Isso é conhecido. O IPT tem condições de fazer. Tem condições de fazer o IMA. O problema está lá atrás. Como é que a CBMM tirou esse neodímio de dentro da monazita que ela tem lá? Para vocês terem uma ideia, grupos de pesquisa sobre terra-ajardo no Brasil tem isso aqui. Acho que são 90 e poucos grupos. Distribuídos principalmente no estado de São Paulo. Mas tem por todo lugar. O que mais? O grupo está aí. A maior parte é grupos de química, depois de física. São 90... Agora, tem 89 grupos e apareceram 96 projetos do CNPq. O que você chega à conclusão? Muito projeto é de quem nunca viu uma terra rara na vida. E o pior não é isso. O pior é que ganharam, levaram o dinheiro. Tem gente que diz que ia produzir monazita. Então, as instituições, que têm mais publicações. A USP tem mais. Por causa disso, tem Junta São Paulo e Ribeirão Preto. Depois, a Pernambuco, né? O IPEM tem bastante projeto, sua parte é acadêmica. Agora vem as terra-ajardo. Eu comecei a falar lá atrás, que em 2010 a China brigou com o Japão. Eu não contei. O Japão segurou o comandante, o comandante do navio chinês, porque estava pescando nas ilhas do Japão. E a China parou de vender tararara para o Japão. Não só parou, ela fez mais do que parar de vender. Imediatamente, os japoneses soltaram o comandante e mandaram de volta para a China. Por que ela fez mais? Olha o preço. Não sei se dá para ver daí. Se eu pegar esse aparelho aqui, acho que eu consigo. Olha, dá para vocês verem lá. Quanto custava o Lantânio? O Lantânio que eu falei que é usado para catalisador, de Fluid Cracking, catalista de petróleo. Custava 5 dólares o quilo. Olha quanto ele foi custar em 2011. 20 vezes mais. Olha, o Europio, esse não subiu tanto não. Agora, esse aqui é o preço na China. Não, esse é o preço fora para venda, é FOB, free on board. Olha o Europio, para quanto foi? Foi para 2 mil quilos. E esse aqui é um Europio que não serve para a lâmpada. Tem que ser muito mais puro. Esse aqui é só 99%. Mas aí todo mundo, quando começou 2010, teve a mesma ideia das empresas. 400 mineradoras no mundo todo apresentaram projetos para fazer mineração e purificação interajados. Se vocês pegarem hoje, desses 400 projetos, quantos realmente estão andando, não deve dar 10. Por quê? Olha o que a China fez. Subiu e depois desceu. Você conhece a história? Tomate está a 10, limão. Limão está a 10 reais o quilo hoje. Todo mundo plantando limão. Aí todo mundo tem limão. Daqui a dois anos, os pés do limão estão andando limão. Quanto está o limão? 50 centavos o quilo. O que vai acontecer com um monte de gente que plantou limão? A mesma coisa aconteceu em mineração. Aí, olha. Está vendo? Agora, vocês veem a diferença, por exemplo, do preço? Uma diferença razoável de preço. Esse é velho. Eu tenho mais recente do que esse aqui. Eu não sei por que eu peguei esse. Hoje, esse aqui está menor. Já está menor. O preço, de um modo geral, na China, se você usar a terra rara na China, você paga metade do preço. Isso fez com o quê? Por exemplo, fábricas de lâmpadas. Que tinha no Brasil, não tem mais. A Silvânia, a GE, foram todas para a China. Por que você está achando de made in China? Porque lá o preço é mais barato. Porque lá não tem tanto controle ambiental, não tem exploração de mão de obra. Então, eles estão atraindo as empresas para lá. E bobos aqueles que deixam sair as suas empresas do seu país. Vamos ver hoje. Os brasileiros saem do Brasil, vão para lá e vêm com as malas cheias de roupa, não é? E a indústria nacional de roupa, está afundando. Vai dizer que o brasileiro não sabe fazer camisa? Não sabe fazer cueca? É mais barato lá fora, mas isso custa o desemprego? Uma coisa aqui, não tem... Ah, isso eu já peguei um pouco mais de novo. Olha aqui. Olha o preço. Olha o que eles baixaram, foram baixando o preço. E se for o preço na China? Na China nunca foi muito caro. Subiram e começaram a baixar. Já está quase no mesmo preço que estava antes. Por que a Vale não interessou para o Terra Rara? Você tem ideia de qual é o faturamento da Vale? Está lá. Por isso que eu falei que 9 milhões é dinheiro de campanha de vereador. Olha o faturamento da Vale. Um numerinho por aqui. Olha lá. Em 2014, 44 bilhões, 33 bilhões. Está vendo? Receita operacional. 2, 3... Mas isso ainda vale menos do que os bancos. Se vocês pegarem um balancete de banco de Itaú, do Bradesco, vocês vão ver que é maior do que... Os lucros são estrondosos. Por que ela não quer? Porque é um negócio pequeno. Com faturamento. Só se interessa para o Terra Rara, empresas pequenas. O problema... Mas por que então? Porque Terra Rara é estratégico. Se nós não tivermos Terra Rara, você não tem gasolina para quebrar o petróleo. Certo? Não tem gasolina. Você não vai conseguir produzir ímã para poder ter energia eólica. Não é um problema de... O que tem que saber ser feito é quando o material estratégico, não importa quanto ele custa, ou você tem que ter uma tecnologia, estar preparado para poder, se necessário for, se os custos forem elevados, ou os países produtores fizerem cotas, você tem que ter essa tecnologia dominada para poder utilizar. Vamos ver se a gente corre um pouquinho mais. Mas avale que não quis jogar dinheiro aqui, porque era muito pouco, mas tem o seguinte, o mercado mundial de Terra Rara é só 4 ou 5 bilhões de dólares. Mas os produtos que eles geram são entre 4 e 5 trilhões de dólares. O valor que o material agrega num produto é quase que multiplicado por mil. Sem elas, você não tem uma porção de coisas que a gente acostumou a ter. Tem gente aí que, se tirar o celular dele, fica louco, está doido. Não consegue ficar sem o Aps lá, sem sei lá o quê. Seu controle remoto da televisão. Eu ia estar com a varinha aqui assim agora. Mas avale não quis investir dinheiro no Brasil, mas olha o que eles fizeram. Na Guiné, eles compraram, junto com um israelense espertalhão, uma sessão de mina de ouro. Aí, como eles bribaram, quer dizer, o pessoal local, que já tinham dado uma entrada de 500 milhões, aí quando trocou o governo, eles cancelaram a concessão por corrupção. Essa moda pega aqui, não é? Cadê a? A Alston, não é? E companhia limitada, não é? Você fala na corrupção da Petrobras, mas e as outras? Só que lá eles se lascaram. Perderam 500 bilhões. Dava para ter feito um monte de coisa com o Tararara aqui. E a Tararara brasileira, que estava lá em Guarapalha? O Brasil vendeu. Vendeu para a China, baratinho. Agora os chineses estão querendo vender de volta para a gente. Olha aí. Isso aqui é desse ano. E quando é essa cartinha aqui? Olha, me mandaram esse anúncio aqui. Maio, né? Está lá, 15 de maio. Os chineses estão vendendo do Tararara do Brasil, oferecendo para o Brasil de volta. Dá para entender esse negócio? E o governo brasileiro jogando dinheiro para fazer prospecção de jazido em Tararara. Quando a Tararara, essa aqui é a Tararara que estava lá na Bahia. Venderam para a China baratinho. Por que venderam? Porque isso estava num local onde o empreendimento imobiliário valia muito mais. E não podia ser feito nada ali em cima porque tem monazita, tem relatividade, então tem que se livrar daquilo lá e alguém deve ter levado alguma coisa. Aí, olha. Quando eu falei de muita galinha e pouco ovo, tem um lançamento. Quando vai ser? Dia 19, né? Dia 19 agora. Na outra semana, daqui a 15 dias, nem isso, daqui a 12 dias, na Câmara dos Deputados, um livro sobre Lançamento de Minerais Estratégicos de Tararara. Tem muita conversa. Se você vê o Senado, tem uma porção de coisas. Eu mesmo fui depor numa comissão, numa comissão da Câmara. Rápido, rumo de pressa aqui. Isso aqui é um exemplo, né? Em Caldas, do lado de Poços de Caldas, essas indústrias de liquididade brasileiras começou a processar o termo de tratamento de minérios, começou a processar a terra monazita aqui, com ácido sulfúrico. Eles já tinham processado antes a... Blenda, para tirar o urânio. Aí eles tratam, isso é o processo de tratamento, que trata com o ácido sulfúrico, a quente. Mas só que, nesse processo, eles tratam tudo com o ácido sulfúrico. Sai a parte que foi atacada. E o restante do minério, quer dizer, é mais ou menos um para um a relação. Para cada quilo de minério, você usa um quilo de ácido sulfúrico. Mas como só 10% disso, na realidade, foi transformado em sulfato, o resto ficou impregnando o resto da terra, terra entre aço, dos outros minérios que não foram atacados. E o que eles fizeram com isso? Largavam por ali. Criaram um bruto do lago lá embaixo, que até hoje está com pH 1, 2 por aí. Estão gastando 7 toneladas por dia de hidróxido de cálcio para neutralizar esse troço. O que será que a CBMM está fazendo? Uma das empresas que processam terra rara, chamam-se Linus, é uma empresa australiana, tem terra rara na Austrália, mas a fábrica de processar terra rara é na Malásia. Por quê? Porque a Austrália não deixa processar na Austrália, porque é um processo altamente poluidor. Eles foram processar na Malásia. A população local deixou essa fábrica fechada há dois anos. Eles estão com uma licença provisória para funcionar. Uma fábrica de quase um bilhão de dólares. Olha lá. Tem um nome de um lugar aqui, olha aí. Mas a mineração desses elementos em países como a Malásia e o Brasil, perigos tóxicos e de radioatividade. de quando é isso aqui? 2013. Essa revista. Olha lá. Quem foi que fez a merda na Malásia? Por que o pessoal da Malásia não quer deixar essa fábrica funcionar? Na década de 80, essa empresa aqui que eu já acabei de falar, a Tapageiro, fez uma sujeira desgraçada, matou um monte de gente por causa de resíduos radioactivos, já tinha gasto, essa aqui acho que é do mesmo artigo anterior, só que eu cheguei a atenção aqui, de 2013, já tinha gasto 100 milhões de dólares para limpar a sujeira e não tinha limpo, não. E a mesma que está lá em Araxá. E o que a gente fez? Mandou uma carta para o ministro. E o que o ministro disse? Está tudo dominado, não se preocupe, não. Nós temos legislação a respeito, a gente tem respeito. Não, não vai ter cidente em cruzamento porque tem um sinal vermelho, então não vai ter batida. Não pode nadar com fuzil dentro de piscina. A lei não deixa, ninguém vai nadar com fuzil dentro de piscina. Está aí. Isso foi o depoimento que eu dei naquela hora, foi sustentabilidade. Olha lá. Aqui está o acordo, outra vez. Eles vão começar. Olha lá. Isso é recente. De quando é isso aí, essa notícia? Segunda-feira. Denúncias que o governo do Canadá não investiga nem faz com que as mineradoras do país respondam pelas violações dos direitos humanos que cometem na América Latina. Essa é a carta para o ministro, mandada em setembro, que a gente dizia claramente que apesar de necessária cadeira produtiva, tem que tomar um cuidado extremo no controle dos rejeitos radioativos. Está aqui. Aqui nós estamos mencionando que uma das empresas é essa daqui. E estão dizendo isso claramente, que foi responsável pelo desastre ambiental na Malásia. Resposta do ministro. Vocês não vão precisar ler. Mas está dizendo que está tudo dominado. Não se preocupa não que tem leis, está tudo sob controle. Ninguém vai passar a ensinar um vermelho. A Constituição diz que não pode matar porque é crime, vai preso e tal. Então, não precisa se preocupar com segurança, não precisa se preocupar com relatividade, tem leis a respeito, tem tudo isso aí. Muito obrigado. 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 Obrigado.